O SBT Meio Dia de hoje começa com uma pergunta. Onde você pretende passar a temporada de verão? Só aqui na capital são esperados mais de um milhão de turistas. E um outro questionamento. Com tanta gente, como está a cidade preparada para atender a essa demanda? Veja na reportagem de Graziano Biali e Juan Fernandes. Santa Catarina tem hoje 7 milhões de habitantes. Esse número cresce muito na temporada de verão, especialmente nas cidades do litoral. Florianópolis, por exemplo, que tem pouco mais de 480 mil moradores, deve triplicar, já que são esperados cerca de um milhão de turistas. Já o efetivo das polícias se mantém o mesmo que atende ao Estado durante o ano todo. São cerca de 3.600 policiais civis e 11 mil policiais militares. Não é o ideal, mas é o que a gente tem conseguido colocar, tirando as aposentadorias e a reserva remunerada, mas a demanda é muito grande. Se colocarmos na ponta do lápis, temos um policial civil para cada 1.944 habitantes e um policial militar para cada 636. E aí, se somarmos toda a população de turistas que vai chegar... Florianópolis tem 580 policiais militares para cuidar do trânsito, do patrimônio público e dar segurança à população. Ainda que o efetivo seja pouco, a Secretaria de Segurança Pública garante que os turistas e os moradores da capital estarão seguros na temporada de verão. Isso porque novos policiais que estão concluindo o curso agora no mês de dezembro devem ingressar à corporação. Já foi planejado essas formaturas e elas vêm exatamente no período em que elas vão fazer o reforço da nossa segurança no período de verão. Nós vamos repetir a atuação do ano passado, onde os resultados foram muito bons. Nós conseguimos baixar bastante o índice de violência mesmo com o excesso de turistas. E nós vamos fazer o máximo, com a maior força, com prioridade total. A estratégia é somar o efetivo das polícias civil e militar aos 166 guardas municipais de Florianópolis. Bom, existe todo um planejamento voltado para a questão da temporada. A gente direciona a parte do efetivo para os principais balneários, onde a gente sabe que tem um fluxo mais intenso de veículos, mais pessoas se direcionam para aqueles balneários. E a gente vai estar atuando em forma de rodízio, sendo que nesses locais intensificando a blitz da lei seca, intensificando fiscalização de trânsito, fazendo fiscalização de comércio ilegal. A polícia militar ainda não sabe o número do efetivo que terá à disposição para a operação veraneio aqui na capital. Mas já planejou como a segurança será feita. O reforço que anualmente vem não foi definido ainda pelo Estado-Maior e pelo Comando-Geral da Polícia Militar. Aqui em Florianópolis, na primeira região, todos os seus integrantes vão participar da operação veraneio, tanto na área central como nos balneários. Esperamos que venha um reforço considerável para que nós possamos dar segurança. E vamos intensificar com quadriciclos, bike, patrulha, policiamento ostensivo a pé, que são métodos de modelos de policiamento que geram uma sensação de segurança e traz para a população uma sensação de proximidade com o policial. Caso seja necessário, já está planejado o reforço de outras cidades. Haverá deslocamento de efetivos para concentração nas áreas de maior conflito. Acreditem na nossa Polícia Militar, acreditem na nossa Polícia Civil, que nós vamos dar jeito na operação veraneio. Pelas ruas, o sentimento é contrário a tudo isso. Eu acho que tem que ter mais a presença da polícia. Antigamente a gente saía em cada canto da cidade, a gente via um policial. Eu não acho que a gente é seguro porque, assim, eu ando muito pela cidade, eu ando muito a pé, gosto muito de andar a pé, passo tudo no centro, nos bairros, tudo a pé. E eu não vejo policiamento em lugar algum. É totalmente insegura. Totalmente insegura. Lembrando que a Operação Veraneio começa nesta sexta-feira. E apesar desse incremento de novos policiais, como você viu na reportagem, o número de homicídios não para de crescer. Neste fim de semana, foram cinco assassinatos só na grande Florianópolis. Nós, inclusive, separamos aqui no SBT Meio Dia três cidades da região que apresentam os números mais altos quando se trata de mortes violentas. De 2016 para 2017. Florianópolis passou de 74 para 138 homicídios. São José, de 32 para 33. E Palhoça, de 17, foi para 35 homicídios.